Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e atendendo a pedidos de alguns de vocês, hoje eu vou falar de coisa boa. De jogos grátis para iOS e Android, os melhores que saíram no mês de julho, em minha opinião. Vamos então passar para o primeiro deles, que é o Epic Skater. Endless Runners não são uma novidade, a gente sabe bem disso, mas esse aqui tem o suficiente para cativar. São gráficos em 3D bem bonitos e leves, ele tem skate como tema principal, o que já é bacana, e as manobras são todas feitas de forma simples, apenas passando o dedo na tela. Como qualquer jogo do gênero, o Epic Skater é cheio de tarefas para se cumprir, além de ter um monte de itens para se comprar ou para se desbloquear com muito esforço. Depois do sucesso do Flappy Bird, saiu muita porcaria na App Store e no Google Play para tentar faturar um pouco em cima dele. Don't Touch the Spikes traz a mecânica do Flappy Bird, mas de forma alguma é porcaria. Muito pelo contrário, ele usa o mesmo tipo de física, mas numa mecânica bem inteligente em que você fica de um lado para o outro, tentando coletar doces e desviar dos spikes ou dos espinhos. Eu gostei pacas desse. O próximo é o Sky Burger, onde você precisa coletar os ingredientes certos para montar um mega hambúrguer. E para isso, claro, é preciso desviar de tudo aquilo que não está na receita. Os controles são baseados no acelerômetro, ou seja, só é preciso inclinar o dispositivo para mover seu sanduichão, e a jogabilidade é bem tranquilona. Street Fighter Hero 2014 Vamos dizer que esse aqui é uma versão meio sem paciência do clássico Streets of Rage. Porque o gênero é o mesmo, estamos falando de um beat'em up em 2D, só que as fases são muito mais curtas, normalmente com mais inimigos simultâneos na tela, e o ponto principal com uma porrada de personagens para se escolher e de especiais para soltar. Está disponível apenas para Android. Bom, eu não sei como fala o nome desse. Seria F... 2P... não sei. Talvez FFFFFF2P seja o ideal mesmo. O fato é que se trata de um daqueles joguinhos 2D difíceis que você acha que vai deixar de jogar logo de cara, mas aí joga uma, duas, três, quatro partidas, se irrita e continua jogando para quebrar seu recorde. Usando os direcionais virtuais na tela, você precisa desviar das peças que são jogadas em sua cabeça, assim como quebrá-las para pegar as moedinhas douradas e, claro, para não deixar que elas encham a tela. Certo, eu sou péssimo nesse jogo, então vou falar muito rapidamente dele. É preciso ir o mais alto possível com um ninja, mas não se controla ele diretamente. A jogabilidade se baseia em traçar trampolins com o dedo para ajudar o ninja a subir e a desviar dos obstáculos. Muitas vezes você vai precisar fazer angulações precisas e também ser bem rápido para consertar trampolins errados. Até o momento eu só apanhei, mas a ideia é legal. O próximo e último jogo de hoje é o Pop Tile. Está aqui um método grande Tetris em que você tem que tocar grupos de peças com a mesma cor para quebrá-las e impedir que a pilha toda chegue até o topo da tela. Apesar de parecer meio boboca, esse é um excelente passatempo para aquele momento fila de banco. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se para continuar acompanhando meus envios ao YouTube. E se você tem alguma dica, deixe aí no campo dos comentários. Só lembrando que os links para todos os jogos citados estão na descrição do vídeo logo abaixo dele. Eu vou ficando por aqui, deixo um abração para vocês e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri